Diga, meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui com 5 minutos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou fazer aqui uma parte 2 daquele vídeo lá sobre o Story Coops no primeiro eu falei sobre jogos diferentes que a gente pode jogar usando esses dadinhos incríveis aqui mas hoje eu vou falar de formas diferentes de você jogar, não entendeu? Então se você ficou curioso, quer usar sua criatividade com esses cubinhos de uma forma diferente continua assistindo aí depois da vinheta Bom, então qual que é a ideia? A ideia é assim, no primeiro vídeo eu falei sobre jogos diferentes, as regras ali são diferentes e tal Nesse daqui a ideia é que você pode jogar o jogo da forma clássica, rolando os dados e contando a história e etc só que com um apimentado a mais ali, uma coisinha diferente que vai te dar uma experiência diferente na hora de jogar Bom, então vamos lá Número 1 Espalhar os dados pelo chão Então normalmente a gente joga os dadinhos em cima da mesa, olha o barulhinho aqui Adoro esse barulhinho de dado rolando E aí a pessoa em cima da mesa tem que pegar os dados aqui Esse especialmente é interessante para você jogar com crianças, que às vezes tem muita energia Às vezes nem consegue ficar sentado ali para jogar A ideia é a seguinte, você joga os dados ali pelo chão E aí a pessoa tem que ir e ela vai até o dado, pula até o dado E pega o dado e tem que começar a contar a história Aí ela mencionou a identidade, ele pula para outro, olha o que é e vai O que é interessante dessa forma é que assim, de certa forma tem uma restrição na ordem da história que você vai contar Porque primeiro, os dados que estão mais longe, você não consegue ver o que está neles E os dados, você pula para o dado, aí você vai ver Às vezes você consegue ver ali mais ou menos, se você conhece os dados Mas às vezes não dá para enxergar direito o que é que está E além do fato que aquele dado que está do outro lado da sala De repente você vai ter que passar por alguns outros antes de chegar a ele Então você tem que ir pulando ali Isso te dá uma restrição, como eu falei, principalmente para crianças ali com muita energia Pode ser uma forma bem interessante de jogar Espalhando ali os dados no chão, ao invés de ser em cima da mesa Bom, segundo, ao invés de contar uma história Fazer uma música E aí você pode ali, meio que como se fosse um rap Uma rimazinha ali E você tem que ir encaixando ali as coisinhas As faces ali dos dados O que é interessante é que a música muitas vezes É muito comum usar metáforas e tal Coisa que na história realmente a gente força que seja um elemento presente ali Por exemplo Sei lá, você pode falar que você tem uma abelha e é uma história Você pode falar, por exemplo, que ele estava passando e passou uma abelha Mas em uma música você pode falar que você foi picado pela abelha do amor Então você pode usar as coisas de uma forma mais metafórica e é isso que deixa o jogo interessado Vou pegar umas coisinhas aqui Temos aqui Temos aqui Um explorador Vamos pegar um outro aqui Peguei no mesmo set, quero pegar num set diferente Por exemplo, aqui uma vela Então, por exemplo, pode ser alguma coisa assim Eu estava lá na floresta Eu estava procurando com você Mas estava tudo muito escuro E uma vela eu resolvi acender Uma ovelha É Eu me lembrei Aquele dia no seu quarto Com uma parede branquinha Como ovelha Gente, é um alienígena Ficou hard Então você já via como é que Como é que o negócio fica difícil É, bom Então, beleza Uma música Uma outra forma A terceira aqui É ao invés também de contar a história Você tentar fazer um comercial Usando ali os elementos usados Vamos ver se eu consigo aqui Então Vamos lá Que diabos é isso aqui, gente? Esse daqui é Uma corda presa no pé do cara Vamos ver mais o que temos aqui Um redemoinho Vou pegar três aqui Um remédio Certo Bom, se você sente que às vezes a sua cabeça gira feito um redemoinho Você está se sentindo como se estivesse com o seu pé preso em uma porta Eu tenho o remédio certo para você Certo? Ele vai ser como se fosse um robozinho Fazendo você se sentir bem novamente Certo? Ele é... E ele é tão gostoso quanto um sanduíche de presunto Então Não deixe de comprar o seu Roda-corda Azam Sei lá Uma coisa assim Então Você nota também que a propaganda Ela tem ali também uma questão Um pouco mais Representativa E tudo mais Como uma forma de falar do produto Fazer uma comparação e tal Que também é diferente da história Que aí é um pouquinho da questão da música Que a gente numa música Ou numa propaganda Acaba usando as palavras em contextos diferentes do que numa história Né? Bom Então isso a gente leva a gente para o nosso quarto aqui Que é normalmente a gente está contando a história Na sequência que ela aconteceu Mas a gente pode, por exemplo Começar com Por exemplo Viveram felizes para sempre E aí E contando a história De trás para frente Por exemplo Aqui Eles viveram felizes para sempre Mas antes de viverem felizes para sempre O príncipe ali do lado Que queria casar com a princesa Ele ficou muito bravo Se ajoelhou e pediu ela em casamento Só que aí E ele tinha envenenado O outro pretendente Que não tinha aparecido Porque ele estava desmaiado E tinha ficado ali com uma dor de barriga danada Acabou que A coisa não deu E aí ele conseguiu aparecer Só que antes disso A princesa tinha apaixonado ali Pelo cozinheiro do castelo Porque eles tinham uma paixão por hamsters E aí você vai contando a história De trás para frente Pode ser Ah, mas antes disso E aí você vai voltando a história lá no começo Também é interessante Porque muda um pouco A forma de pensar Ao invés de pensar de uma forma lógica Você sempre tem que pensar Ah, mas como que chegou nessa situação E aí você vai voltando É... Bom, então a nossa quinta forma aqui Que é uma forma bem difícil de jogar Pode ser mais cooperativa aí Você vai rolar um dado só Né? Vou pegar aqui A gente tem a surpresa aqui Como eu estou fazendo Então, por exemplo A gente pegou esse aqui Que seria Meteoro Né? E aí a gente tem que falar Dez fatos Sobre meteoros Então, por exemplo Eu posso começar falando Ah, você sabia que É um fato que tem meteoros Que Possuem uma grande quantidade de gelo Daí o próximo jogador Tem que falar um outro fato Sobre meteoros Né? Então É... Joga-se Se vocês conseguirem Às vezes num determinado tempo Alguma coisa assim Cada um É... Fala Falar ali Uma... Dez coisas Né? Sobre meteoros Né? Por exemplo Ah, você sabia que o meteor... Que as estrelas cadentes Na verdade São meteoros Podem ser meteoros Caindo na Terra Né? Ah, os meteoros Foram responsáveis Pela extinção dos dinossauros E aí você vai falando Né? Tem que ser coisas diferentes Será que consegue Falar dez coisas Sobre uma Uma coisa só? Esse aqui Até que não foi muito difícil Mas Esse daqui Por exemplo Parece que ele tá Empurrando Alguma coisa Né? Então Será que a gente consegue Falar dez fatos Sobre Isso daqui? É difícil De repente Sobre camaleão Que foi o que eu mostrei Aqui antes Tá meio complicado Bom Então é isso Daí Foram cinco formas Diferentes De você jogar O seu Story Cubes Se você não viu O vídeo anterior Em que eu falei Sobre Cinco Jogos Diferentes Que você pode jogar Com Story Cubes Fica aí A dica Pra você E aí Às vezes Alguma dessas formas Que eu falei Aqui Dá pra você Misturar E combinar Com a forma Anterior Com as ideias Do vídeo Anterior Certo Galera Então é isso Daí Mande aí Nos seus comentários Como é que você joga Se tem uma sugestão Diferente Vou querer ouvir E de repente Até experimentar Aqui Com a minha galera Certo Então Um abração A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau